Olá, tudo bem? Eu me chamo Thiago Bages e esse é mais um boletim da 3ª Copa Brasil Allianz de Futebol Society. No programa de hoje, nós iremos falar das etapas de Goiânia e Fortaleza, que foram marcadas por muitos dribles e muitos lances polêmicos. Confira tudo isso e muito mais após a vinheta. A etapa de Fortaleza foi um sucesso. A torcida compareceu em peso para apoiar os times da cidade. Os corretores levaram suas famílias, que fizeram a festa. As crianças adoraram o mascote da Allianz, o Aguinaldo, que até tentou pegar uns pênaltis, mas a garotada foi muito melhor. Fora de campo, o clima estava quente. Dentro de campo, o clima foi amistoso e de muita confraternização. Claro que sem deixar a disputa de lado. E foi assim durante toda a manhã. Muitos jogos, muitos gols e muita disputa. Nós passamos pelas três primeiras partidas, não foram fáceis, mas o time, aos poucos, foi melhorando e a gente chega confiante para a semifinal. Não entramos desesperados, porque o horário é desgastante. E procuramos tocar a bola, chamando o adversário para cima e nos contratar, que a gente conseguiu fazer o resultado. As 15 horas começaram as semifinais. No duelo entre Estilos Seguros e Camé de Você, o Camé de Você levou a melhor. Já no jogo entre Atletas, com o Z no final e ABC, o Atletas levou a melhor. Esse ano a gente veio já bem mais preparado que no passado. Nós buscamos ajuda profissional, passamos três meses treinando. A preparação para esse jogo, a motivação é tentar o bicampeonato dessa primeira fase. O time está fisicamente unido, está bem preparado. A final foi muito acirrada. E o Camé de Você levou o título e sagrou-se bicampeão, pois também ganhou o campeonato em 2013. Agora, o time segue na disputa. Na etapa de Goiânia, a animação foi a mesma. As famílias reunidas, as crianças se divertindo com o Agnaldo e os corretores dando um show dentro de campo. Amanhã começou o frio. Só começou. Quando o sol saiu, não quis mais ir embora. E o calor foi a maior dificuldade dos corretores. Os jogos começaram pontualmente às oito. E os jogadores mostraram que não estavam ali para brincadeira. Ninguém queria perder. Bom para a torcida. Acompanhou um show de gols. Eu, com o gerente da filial, como sendo o primeiro evento, estou muito orgulhoso, muito feliz de ter todos eles aqui. A gente fala assim que é gratificante para mim, como para a minha equipe, estar recebendo todos os nossos parceiros, nossos amigos. Nesse dia que tudo contribuiu, o tempo está maravilhoso, o clima está legal. A expectativa do Estado para o início da terceira Copa Aliança aqui em Goiás era muito grande. Eles já nos cobravam por isso. Conseguimos colocar esse ano na Copa Aliança. Está sendo um grande sucesso. Os times aqui estão... A competição está muito grande. Vários jogos, muitos gols, muita competitividade. O melhor time agora que vai vencer vai participar da semifinal em Brasília, com os vencedores do time de Brasília, de Belém e de Vitória. A expectativa é que o grupo esteja unido, né? E vamos fazer uma boa partida para nós ir para a final e ser campeão, né? O diferencial que nós temos, eu acredito que é o jogo em equipe que nós temos. Então, assim, não tem uma estrela. Todo mundo joga por todo mundo. É só animação mesmo, encontrar os amigos, vir se divertir, aproveitar e encontrar várias pessoas também de outra cidade. Mas é interagir. Em Goiânia, as semifinais foram surpreendentes. Roma e Vale do Araguaia fizeram uma semifinal muito disputada. E o Roma levou nos pênaltis. Já na outra semifinal, o GJX enfrentou o Brasicó, último time a se classificar para as semifinais. E não é que o Brasicó levou? Na final entre Roma e Brasicó, venceu a experiência. Em um jogo muito nervoso, de muito caicai, o time dos veteranos do Brasicó levou o título. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Obrigado, senhor, por tudo que foi feito por nós. Eu acho que o nosso time é um time coeso, nós jogamos junto já há bastante tempo e a experiência eu acho que conta um pouquinho nessa hora. E a tranquilidade. Fomos vitoriosos, a gente nunca jogou junto, com frequência, então, chegar a uma final, então, saímos daqui vitoriosos. Vamos melhorar, vamos treinar o time, melhorar o condicionamento físico, vamos para lá para ganhar também. Mais uma vez, eu vou chamar o nosso repórter e comentarista, Guilherme Weber, para fazer uma análise sobre essa rodada. Cheguei, Gui. Olá, Thiago. Como foi essa rodada cheia de lances polêmicos? Bom, realmente, como eu havia dito no programa anterior, os jogos estão sendo definidos nos detalhes. Eu separei aqui dois momentos bastante especiais para que vocês possam entender o que eu estou dizendo. No excelente jogo entre Brasicó e Roma, os vacilos da defesa mudaram o resultado do jogo. No primeiro gol, o zagueiro atravessou a bola no meio campo, o meia, que estava sem marcação, aproveitou a sobra e deixou o artilheiro na cara do gol. E artilheiro, você sabe como é. Não perdoa. Gol de Anderson. No segundo gol, foi a mesma coisa. O atacante subiu só nas costas da zaga e entrou limpo e na área. Mais uma vez, o de Anderson, o artilheiro da final. Agora, preparar bem, né? Fazer, treinar, treinar com a equipe aí. Se preparar bem, condicionar o aumento físico para chegar lá em Brasília e representar bem a equipe de Goiânia. É isso aí, Gui. Bem que você avisou. Não pode dar bobeira, porque os jogos são decididos nos detalhes. Pois é, você viu. Duas bobeiras da zaga no meio campo acabaram culminando do gol do Anderson, que realmente está fazendo excelentes partidas. Matador é matador. Não desperdiça nunca. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um boletim da terceira Copa Brasil Allianz de Futebol Society. A gente se vê nas próximas semanas com a cobertura do jogo de São Paulo, capital. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, mostre para os seus amigos corretores e a gente se vê na próxima. Até lá, pessoal. Forte abraço. Legenda Adriana Zanotto